Bom dia, pessoal! Hoje eu vim gravar esse vídeo para estar conversando com vocês aí um pouquinho a respeito de Dendobrio Nobile. Eu tenho essas duas Dendobrio aqui, olha, essa do cachepô e essa do coco. Essa do cachepô aqui eu tenho ela há mais de dois anos, eu comprei ela florida, aí depois nunca mais eu consegui fazer ela florir. Essa do coco eu tenho ela há menos tempo. Elas ficavam lá dentro do meu orquidário, no sombrite de 70, assim, desde quando eu comprei. E aí, agora eu coloquei elas aqui, olha, penduradas nesse pé de pinha. Tá tendo um pouquinho de proteção aqui com os galhos. Não vai pegar sol nela o dia todo, mas elas vão receber um pouco de luz direta aí em um período do dia. Que eu quero ver se elas florescem esse ano. Bom, aí, gente, para vocês aí que cultivam essa espécie aqui, eu queria estar lembrando que a partir do mês de maio agora, é o mês que vocês têm que começar a diminuir as regas. Tem que começar a diminuir as regas, tá? Para elas passarem pelo estresse hídrico, para ela estar florescendo. Elas estão bem bonitas, estão aqui, olha, adubadas com o bocache e um pouquinho de osmocote na trouxinha. Não vou fazer adubação foliar nelas. Essa vai ser a única adubação que elas vão receber aqui. Porque eu, desde quando eu adquiri elas, eu adubo elas com adubo foliar e orgânico. Eu acho que estava sendo muita adubação para elas. Isso aí também pode atrapalhar essa espécie que ia estar florindo. Aí, é a partir do mês de maio agora. Para essa orquídea florescer, você tem que diminuir as regas. Comece a regar ela aí uma vez por semana e vai observando. Quando o substrato estiver muito seco, aí vocês regam e coloquem elas num local mais iluminado, tá? Elas precisam aí dessas duas coisas para estar florescendo. Porque, senão, vocês podem esquecer de ver floração nessa orquídea aqui. Se elas não estiverem num local bem iluminado e sofrer um pouquinho com a falta de água, elas não vão florescer. Elas só vão soltar brotos. Vocês vão ter bastante cakes, tá? Esse bubo aqui que eu estou segurando foi onde ela veio florida para mim, olha. Ela veio florida aqui, olha, nesses nozinhos, assim, de cima e embaixo. Vê cheio de flor. Coisa mais linda. Esse aqui, olha, era para ter florido, não floriu. E aí, assim, eu estou, assim, bem esperançosa que esse ano ela venha florescer comigo aqui, olha. Que a partir do mês de agosto ela comece a emitir os seus botões entre meias folhas, assim, olha, nesses nó. Porque o mês de floração dessa orquídea aqui é mês de agosto, setembro, tá? Então, vocês têm que fazer esse estresse nela, começar agora em maio e até o mês da floração dela. Ela não pode ter dó, tem que deixar a sua orquídea aí ficar um pouquinho estressada para ela estar florindo, tá? Aí, eu queria estar compartilhando isso aí com vocês, espero que vocês curtam. E se inscreve aí no canal quem ainda não se inscreveu, tá? E se inscreve aí no canal.